Bom, Kleber, essas correções elas acabam acontecendo até mesmo durante os treinamentos, né? Aquilo que a gente pretende e o que a gente quer, principalmente para a próxima partida, que é novamente o Vila Nova. Eu acho que a gente pecou em alguns momentos, principalmente em termos de passes, de finalização, eu acho que esse foi o ponto onde a gente ofereceu algumas oportunidades, até mesmo para o Vila Nova, né? Principalmente ali no setor do lado esquerdo, onde a gente sofreu dois, três contra-ataques ali no lado do Augusto, e que um deles, inclusive, proporcionou até o gol do Vila. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção ali naquele setor, né? Corrigir um pouquinho ali esse detalhe e saber que a gente precisa novamente da vitória. Então, por estar jogando fora de casa, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas as ações da partida, quem tem que tomar é o Botafogo, né? Mesmo sabendo que a gente tem uma qualidade até maior em relação ao grupo do Vila, por ter sido montado aí durante a competição, mas a gente tem que entender que os três pontos são importantíssimos para a gente agora. Veiga, no treinamento de ontem, você utilizou o Elton Luiz no meio campo e também o Dudu, no lugar do César Gaúcho. O que você achou dessa formação? O Elton já é uma constante aí nessa situação de meio campo, já visto que o Guaru sentiu um pouquinho a contusão que ele tinha, e eles já estavam brigando ali pela posição, não só ele, como o próprio Vitinho também tem condições de fazer esse setor. Então, assim, o Dudu no lugar do César, que são duas características aí bem parecidas, jogadores de marcação, de contenção. O Dudu muito mais da posição do que o César, mas a gente sabe que vai ser importante para a gente nessa caminhada aí, nesses quatro últimos jogos que faltam nessa fase, para a gente poder todo mundo à disposição. Marcelo, boa tarde. Conversando com alguns jogadores, a gente percebe que eles falaram que pelo bom desempenho contra o Vila, acho que essa semana, esse fim de semana sem jogo, dá uma quebrada nisso. Eles já queriam que o jogo já acontecesse para recuperar novamente a autoestima dos jogadores e também para fazer um bom jogo lá contra o Vila e diminuir essa distância, né? Não vai acontecer. Mas você também acha que essa folga não veio num bom momento? Poderia ter sido um pouquinho mais para frente, apesar de todos os times folgarem na competição? É. Na realidade, a gente não gostaria de ter folga nenhuma, né? O jogador quer jogar, a gente quer estar atuando e quanto mais a gente estiver dentro do nosso trabalho, para a gente é muito melhor. É ruim, não há dúvida que é ruim, porque dá uma quebrada no ritmo, né? A gente vai, novamente, retoma todos os trabalhos, conversa com os jogadores, procura passar aquilo que é importante e o jogo não chega, né? Tem mais 10 dias para o jogo, 15 dias para o jogo, isso é ruim. Mas, de outra forma, eu vejo de uma maneira boa, porque você pode recuperar o jogador, tem conversada para corrigir bastante aquilo que você acha que aconteceu de errado, como o Kleber citou aí, e a gente poder trabalhar essas situações aí para que no jogo da volta, que eu acredito que vai ser bem diferente do que foi aqui, a gente esteja preparado para essas dificuldades e conseguir dar sequência, porque aí quatro jogos decisivos é o que a gente vai buscar. Acho que você já deve estar até meio com o saco cheio de responder a pergunta que eu vou te fazer, mas em relação a esse problema que o Guaru teve, está com um probleminha no tornozelo, vai fazer um tratamento em departamento médico, mas você já vê que é um momento, essa semana que você inteira vai ter de trabalho, já preparar o Elton para uma possível vaga da titularidade do Elton no contra o jogo contra o Vila? O Elton já é titular contra o Vila, já não tem dúvida. Eu acho que o Guaru, mesmo com o problema que ele teve, é um jogador que tem todo o nosso respeito, eu falei para ele que eu ia mantê-lo no time em relação a essa partida contra o Vila, ele teve a oportunidade dele, infelizmente ele tem a possibilidade agora, vai ser importante para ele esses dias, para ele poder se recuperar, mas eu acho que pelo que o Elton apresentou, ele merece também a oportunidade de iniciar jogando e cabe ao Guaru agora corresponder a buscar a posição novamente, porque é um jogador que a gente confia também, mas a oportunidade agora eu vou dar para o Elton iniciar a partida. O Vigo, o Gama perdeu um mando de campo, deverá ser no jogo contra o Craque, você acredita que isso pode influenciar alguma coisa também? O Botafogo tem uma briga direta com o time de Brasília? A gente está contando com o tropeço do Gama ou até mesmo do Craque, um dos dois jogos com o Duque e até mesmo com o Vila Nova, é isso que a gente tem que apostar, eu acho que esses confrontos que vão acontecer entre Craque e Gama e Craque e Botafogo é o que vai decidir uma vaga, eu acho que a decisão da vaga vai estar aí, então eu acho que o único tropeço que pode acontecer com o Craque aí é em relação ao Duque de Caxias, em relação ao próprio Vila Nova, eu não vejo diferente, para a gente conseguir a vaga, a gente tem que pensar que nós temos que ganhar todos os jogos e decidir a nossa classificação aqui dentro de casa. O Veiga, depois de ter jogado contra o Vila Nova aqui, ter goleado, é mais fácil enfrentá-los porque vocês já conhecem o time ou é mais difícil porque eles vão estar mordidos, porque o campo é pequeno, enfim, qual é o parâmetro que você faz para esse jogo, esse novo jogo contra o Vila Nova? É um jogo completamente diferente, Kleber, é um campo ruim de jogar, é pequeno, vai pegar um time que já está praticamente fora, mas pode vir incentivado até mesmo pelo adversário nosso, que é o Gama, que está buscando uma vaga. Então, assim, a gente vai ter um monte de dificuldades dentro dessa partida que nós não tivemos aqui. Então, existe o fator campo, existe o fator torcida, a pressão que existe em relação ao Botafogo ter que ganhar o jogo e não o Vila Nova. Então, acho que assim, a gente tem N fatores aí que vão acontecer nessa partida que foi muito diferente do que aconteceu aqui dentro de casa porque a gente precisava provar, principalmente para a gente, que a gente tinha capacidade de vencer bem os adversários aqui dentro. E agora não, agora a gente tem uma obrigação que a única responsabilidade passa a ser do Botafogo. Acho que o Vila Nova não tem mais, mesmo porque ele não tem mais chance de classificação. Então, o que o Vila Nova pode fazer é tentar atrapalhar essa trajetória aí do Botafogo para a gente buscar essa vaga que é importante para a gente. Você sentiu que os jogadores entraram um pouco pressionados, nesse jogo contra o Vila, o Veiga. Eu cito mais até o caso do Francis, que a gente percebeu que no primeiro tempo ele estava, não sei se nervoso, mas estava estranho assim, né? Reclamava muito com a arbitragem e no segundo tempo, assim que voltou, ele fez um lance, acho que aos três minutos, e aí o Mirita, o César Gaúcho e o Nunes foram lá cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo lance que ele fez, chutou o gol e depois disso ele deslanchou. Segundo tempo, totalmente diferente do primeiro, tanto que você o substituiu e ele foi aplaudido pela torcida e depois no primeiro tempo que ele foi muito criticado e até pediram substituição dele. Você acha que o time estava nervoso, muito pressionado? Como é que foi a conversa com o Francis mesmo no vestiário? Cleber, foi até bom você perguntar sobre isso, porque a pressão existia desde o primeiro jogo, né? Então o Botafogo hoje ele tem aí uma responsabilidade de classificação, de trazer um peso muito grande para esse grupo aqui, que é buscar esse objetivo de subir o Botafogo. Então não teve nenhum jogo que eu vi, a não ser se você citou esse do Vila Nova, mas todos os jogos a gente sentiu uma certa pressão em cima desse grupo para conseguir os resultados, porque a gente sabia que somente as vitórias podem nos levar a uma classificação. Então assim, eu acho que essa ansiedade, essa condição, principalmente nesse jogo, que a gente não tinha feito nenhuma vitória, e muito menos ter feito gol, eu acho que levou sim a isso, a ter alguma ansiedade em relação ao começo do jogo, de a gente poder acreditar um pouquinho mais, que foi o que eu passei para eles no vestiário, principalmente ao Francis, né? Naquilo que a gente tinha determinado a ele fazer durante o jogo, foi o que ele fez nos treinamentos. Então eu pedi para que ele confiasse naquilo que ele fez no treinamento, porque quem estava aqui confiava nele, e que a coisa ia acontecer. E foi o reflexo do resultado do trabalho dele, que fez com que as coisas acontecessem da maneira como foi. E eu fiquei feliz com isso, né? Agora, essa pressão, ela existe, vai existir até o final da competição em cima do Botafogo, porque não tem ninguém pensando diferente do que o Botafogo tem que classificar. Ah, o time melhor, é o time que mais teve a possibilidade de se organizar para essa competição, e a gente tem essa expectativa de poder dar o retorno para todo mundo, né? Ganhar essa confiança do torcedor, de vocês aí, da imprensa, sabendo que a gente tem essa obrigação de buscar essa vala. Então eu espero que esse peso aí tenha dado uma aliviada, e a gente consiga agora dar uma engrenada aí, eu acho que as vitórias vai fazer isso acontecer de uma maneira bem legal aí. Ô, Veiga, e chegando aí a essa quinta rodada, né, a quarta para o Botafogo, você acha que você encontrou a forma do Botafogo jogar com o Vitinho, com o Francis, com o Elton, que foi bem no segundo tempo, você acha que é esse o time que deve até começar a partida contra o Vila Nova? É uma coisa importante, que a gente, pouco a gente falou aqui, né, que a gente encontrou uma forma de jogar, e sem dúvida nenhuma quem deu essa sustentação, esse meio campo da equipe do Botafogo, foi o César Gaúcho e o Rodrigo Tirso. Esses caras, eles deram um suporte muito grande, principalmente para a ultrapassagem do Samuel, o crescimento até mesmo do Augusto, né, eu acho que a gente teve um equilíbrio muito grande ali no setor defensivo, os lados do campo funcionando bem, então eu acho que a gente está encontrando sim um equilíbrio aí naquilo que a gente precisa para conseguir envolver os adversários e buscar as vitórias. Então, nesse jogo foi essa movimentação, esse encaixe de marcação que nós tivemos e as alternativas de chegar no ataque do campo adversário, eu acho que foi muito bom, espero que a gente consiga repetir.